Que bom que você está aí novamente nos acompanhando e se alimentando espiritualmente falando. Fisicamente, nós temos que se alimentar todos os dias. Dizem os médicos, de três em três horas, tem aquela refeição, aquele lanche, aquela vitamina, para fortalecer o campo físico do ser humano, de cada um de nós. Mas eu não queria falar de alimento físico, eu queria falar de alimento espiritual. E no livro de 1 Tessalor e 6, capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim, Regozizai-vos sempre. Quer dizer, se alegra sempre. Orar sem cessar. Tem gente que se alegra, mas se entristece. Tem gente que ora e para de orar. Cessa de orar. E a Bíblia diz para nós orarmos incessantemente. Em tudo, dá graça. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, dá graça. Ô bispo, eu vou dar graça para o coronavírus? Eu vou dar graça ao desemprego, à fome, à injustiça, à injúria, à perseguição? Não é isso, meu amigo, minha amiga. Quando se dá graça, se dá confiança. Que aquele mal não vai te vencer. Que aquilo ali vai ter que passar. Porque a promessa de Deus é para com todos nós. Em tudo, dá graça. Não é que você está aceitando a doença, a atuação do coronavírus, a atuação do mal que vem para roubar, matar e destruir. Não. Dar graça a Deus em tudo é mostrar confiança em Deus. Que tudo vai acabar. Que o mal não vai durar, não vai permanecer para todos sempre. E a Bíblia fala claramente, meu amigo, minha amiga, em tudo dá graça. E no versículo 19 diz, não apagueis o Espírito. Por que a Bíblia não falou, não apagueis a letra? Por quê? Poderia ter escrito aqui, não apagueis a letra. Mas a Bíblia fala através de Paulo, não apagueis o Espírito. Porque Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós precisamos, não é da letra, não é da letra, nós precisamos do Espírito, da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem Espírito. E ela chega até você, meu amigo, minha amiga, dizendo, não tema, porque eu sou contigo. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o temor. Não apagueis o tremor. Não apagueis a fidelidade. Não apagueis Deus acima de todas as coisas. e etc, e etc. Não apagueis. O que é bom, não pode apagar. O que vem de Deus, não pode apagar. Pelo contrário, tem que estar aceso. Acende a chama do Espírito Santo dentro de você. Porque Deus diz que Ele é contigo. Deus abençoe a todos.